Viva-me alto, o meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand-Up Comedian e no vídeo de hoje vamos conhecer os novos concorrentes do Big Brother 2024 que também parece o número de edições que houve só no último ano. Este vídeo vai ser ligeiramente diferente porque, antes de mais, tenho de gravar com óculos porque por algum motivo estou com a vista muito cansada e então tenho de gravar com óculos e agora tenho este aspecto. Vamos assumir os óculos neste vídeo. Primeiro, mal que comecei a ver o Big Brother fiquei logo um bocadinho apreensivo com algumas afirmações que eu ouvi, principalmente esta. Aqui eu fico na dúvida o que é que será fundamental. Realmente é fundamental nós termos noção que o mundo está perdido. Mas nós já sabíamos antes do Big Brother. Mas de qualquer forma, nunca é demais deixar claro. Primeira concorrente, Renata Andrade. E eu gosto muito deste começo das VTs porque é muito giro. Eu adoro isto. Adoro. Adoro bolsos, microfones. A Renata, que tem 24 anos, ela diz que adora. Eu adoro bolsos, câmaras. Eu sinto-me em casa. As câmaras. Adoro tudo. Adoro agora. Estou em casa. Porque eu fico linda na câmara. Com esta apresentação nós só podemos concluir que a Renata está fartíssima de fazer televisão, cinema, coisas em que ela apareça. O meu sonho sempre foi fazer rádio desde criança que não... Pois, porque realmente ficar linda na câmara é uma coisa que dá muito jeito na rádio. Mas aqui atenção, Renata, que realmente eu concordo. Minha querida na câmara fica lindíssima para fazer rádio. E eu não me quero estar a repetir muito. Aliás, se vocês quiserem ler mais sobre os concorrentes, podem seguir também o meu querido amigo Hugo Suárez no Threads. Porque ele fez uma listagem de todos os concorrentes. Fez uma análise curta de cada um, por isso vão ler lá. E podem vir aqui ver o resto do vídeo. E este vídeo vou tentar que não seja muito clichê, se bem que nós começamos já com uma coisa muito repetitiva. Que é o significado do Big Brother. Que eu já disse antes. Não, já não é. O BB já não significa Big Brother. É bonitos e burros. Renata, minha querida, bonita e burra. Tenho alfobia a palhaços, tenho alfobia a balões e, pá, e pessoas burras também. Pois pá, o que dificulta muito porque ela tem alfobia a pessoas burras. O que vai ser uma merda dentro da casa, não é? É porque eu estou a imaginar a vida dela lá dentro ser mais ou menos assim. Bom dia... Ah! Um burro! Isso pelo sim, pelo não. Escondo o resto dos concorrentes e tirem os espelhos. Eu queria só dizer que nós vamos nos restringir apenas às VTs, menos neste caso. Porquê? Porque já no estúdio, quando o Ramos começa a falar com ela, Não, então não tenho namorado. E ela, não, não tenho namorado. Não tenho namorado. Sou mulher solteira. Não tenho namorado. Nem namorado, nem nada parecido. Ah, é? Então veja lá com quem é que entra. E há este momento fantástico. Nós vemos uma porta a abrir. Corta para a VT do segundo concorrente. Até se ouve o Claudio Ramos a dizer, então... Sou o David Maurício, tenho 22 anos. Cagam na VT e voltam para o estúdio. Porquê? Porque o segundo concorrente entrou com uma máscara de palhaço. Os meus amigos mais próximos chamam-me Mau. Porque como ela tem fobia de palhaços, metem um gajo com máscara de palhaço. Vou-me escrever, no próximo, e vou dizer que tenho fobia de mamas grandes. Só para ver o que é que acontece. Não, não, não. Então... Não, não, não. Entretanto o gajo tira a máscara e o Claudio Ramos diz Não, não, volta a pôr a máscara. Ponha lá a máscara, ponha lá a máscara. Não, 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 não. Só faltou o Claudio Ramos dizer Não, não, ô David, volta a pôr a máscara. Para além do senhor não ser propriamente bonito, nós queremos é ver se essa senhora aí ao seu lado, se a Renata tem um ataque cardíaco. Isso é que dava umas audiências do que caralho. De qualquer forma, vamos conhecer este palhaço, passo o trocadilho, que é o segundo concorrente, que é o David. Sou o David Maurício, tenho 22 anos e venho... O David é um gajo... Como é que eu posso dizer? Básico. Eu sou de ferro e gosto mesmo de ser eu a dizer a última palavra. Nem que a última palavra seja apenas Tens razão. Depois eu comecei a ouvir o que é que o David faz. Ele treina muito. Ih, que eu treino. O ginásio é como se fosse um trabalho. Sabes porquê que não é como se fosse um trabalho? Porque o trabalho é pago. Eu sei que tu podes encarar como uma profissão, mas não. O trabalho é pago. Pesa a minha comida. Eu uso o cabelo comprido... 9 anos. Que estranho. Está solteiro. Olha, não estava à espera. Um homem com tantas cenas boas, como por exemplo, ser uma merda para levar a janta fora. 175 gramas de frango, 150 de arroz e 200 de legumes. Por outro lado, o David é ótimo a esconder o óbvio. Neste momento sou comercial numa empresa familiar, gerida pelos meus pais. No fundo, podia ter dito diretamente que trabalha com os pais. Podia ter dito. O David podia ter dito. Olha, malta, é assim. Eu sou um bocado incompetente em tudo e então só consigo trabalhar na empresa dos meus pais. Porque usei o fator cunha. Mas não. O gajo deu aqui o trabalho numa empresa familiar, no sentido em que é da minha família. Próxima concorrente, Daniela Ventura. Meu nome é Daniela Ventura, tenho 23 anos e venho de Angola, Luanda. É curioso a situação da Daniela, porque ela converteu-se ao islamismo. Não é o facto de ela se ter convertido, é como é que ela se converteu. Dois anos eu refleti. Ela estava no TikTok e viu uns vídeos que lhe disseram e... É dos TikToks, né? Aquilo começava a aparecer muitas coisas de tipo, desconverte-te e procura a Deus. E se te convertesses e ela converteu-se. Subitamente voltei a ter saudades daqueles challenge que metia a malta a comer aquelas pastilhas da máquina de lavar a louça. Opa, há bons tempos. Podia ter resultado bem com esta. Mas há várias questões aqui. É de Angola, mas converteu-se ao islamismo, chama-se Ventura. E pois é isto, converteu-se ao islamismo. E atenção, converteu-se ao islamismo no TikTok. Eu nem sabia que o islamismo estava presente no TikTok para converter-me a outra. Mas há músicas que fazem sentido. Essa novinha é terrorista, é especialista. Estou a brincar que o islamismo não é só isso. Aliás, a própria Daniela revela isso durante esta VT. Peguei um corão, pôs o meu joelhinho no chão, fiz uma reza, só uma. O choro foi tanto, minha filha. Claro que o choro foi tanto, porque ela comprou o alcorão, comprou, meteu assim o joelhinho no chão e ficou logo aaaaaaah, podia ser uma mulher ao baixo e batadas em praça pública e chorou. O próximo concorrente é o Sérgio Duarte, 30 anos e é da GNR. O meu nome é Sérgio Duarte, tenho 30 anos, venho de azeitão e sou militar da GNR. E ele é um gajo que se preocupa muito com o estilo e com a roupa. Muito vaidosa. E eu acho que esta preocupação é legítima, porque cruza o melhor dos dois mundos. Eu já o estou a imaginar a deter alguém e a bater-lhe, mas ao mesmo tempo a ensinar. Porque a malta fica preocupada, ah, vou ficar cheio de hematomas. Não faz mal, porque já dizia ao Sérgio o preto fica bem com tudo. Considero-me muito inteligente, um bocadinho convencido. Se fosse ao contrário, um bocadinho inteligente e muito convencido, eu acho que fazia sentido. Eu não fungo, não bebo café e durmo muito pouco. Portanto, pontos fracos não vão tocar porque eu não os tenho. Sérgio, mas que merda de pontos fracos são estes que tu achas que existem? Imaginem o que seria se mais pessoas achassem isto. Imagina uma equipa de futebol perde o jogo. No final está o treinador a dizer não conseguiu levar a vitória para casa. Nós até jogámos bem, mas estávamos a jogar contra uma equipa de pessoas que não tomam café e dovem apenas quatro horas por noite. É impossível, nós vencermos uma equipa com tão poucos pontos fracos. A próxima concorrente é a Margarida Castro. Margarida Castro, tenho 26 anos, venho em Mafra. Eu gosto conforme o tempo vai passando, as dificuldades dos concorrentes do Big Brother vão ficando cada vez mais profundas. O maior desafio na casa vai ser sem dúvida ficar sem o telemóvel porque sou criadora de conteúdos no Instagram. E eu sou sincera, sou uma pessoa curiosa. Quando ela disse isto eu fui ver e a minha pergunta é que conteúdos é que você cria? Tendo em conta estas fotos eu só aceito que ela diga que está a criar conteúdos e o conteúdo que ela está a criar for um catálogo para a Kikas. Agora, o Honey, esse é fixe. Quem é o Honey? É o Cono da Margarida. Isto é uma página que vale a pena seguir. Isto é uma página que vale a pena seguir. Próximo concorrente, Jacques Costa. O meu nome é Jacques, tenho 23 anos. Eu gosto logo no início da VT do Jacques. Há logo aquela cena de eles não podem começar com olá. Ouviu-se ali um olá. Porquê é que se ouviu um olá? Olá, o meu nome é Jacques. Reparei que tinha dito. Isto é do TikTok, estar sempre, sabes, a dizer olá. Eu, entretanto, fui ver Jacques, menos de 4 mil seguidores. Ah, eu tenho manias que vêm do TikTok. Como é que eu posso dizer isto? O seu TikTok é inexistente, tá? Desculpa, eu não me estou a armar com números, não me estou a armar com nada. Mas há merdas que eu não consigo desculpar e tu viste desculpar ao falar que estás a fazer palhaçada com a rede de TikTok. O teu TikTok não existe, filho, tá? Não existe. Eu disse, desculpa lá, Jacques é mais um bonito e burro. Assume-me como uma pessoa não binária e sem dúvida que estou mais em conexão. Então, ok, é bonita e burra? Bonito e burro? Bonite e burre? Eu não sei. Atenção, e preocupa-me mesmo saber. Porque uma coisa é eu ofender-te, outra coisa é eu ofender-te com o pronome errado. Temos de ser inclusivos até na ofensa. Próxima concorrente, Catarina Miranda. Meu nome é Catarina Miranda, tenho 25 anos, venho de Almeida. Eu conheço a Catarina Miranda do Hell's Kitchen e gosto de ver que ela mudou de programa. Porque num ela cozinhava e no outro pode ser comida. Eu sou extremamente controladora. Estava só a dizer que isso é uma qualidade do caralho, Catarina. Deve dar-me muito jeito nem relações. Agora estou solteira. Mas pá, eu não sei. Agora, se alguém me conseguir ajudar. O que é que passa na cabeça desta malta ao ponto de dizer assim sabe o que é que era do caralho? Eu ir para a televisão nacional admitir que namorar comigo deve ser uma merda. Não sei. É um desafio? Querem sacar alguém mas de um modo hard? Pronto, tenho uma cara como a minha. Aí já é difícil que chegue. Você vai ver, vou virar um ícone. Não sei se é para algum não sei palmo. Se vê o que interesse é ser capa de revista. Oh minha querida eu sou sincero, Catarina eu pensei que a minha querida já tinha sido capa de revista. E nem estou a falar das revistas cor-de-rosa. Estou a falar de uma revista de especialidade como por exemplo a Ruminantes. Rubén simpático. Próximo concorrente Luís Fonseca. O meu nome é Luís Fonseca mais conhecido por Kika. Eu ouvi o nome de Kika e fiquei logo. Tu não me digas que é mais um concorrente não binário. Sou a diretor-geral de uma empresa de máquinas agrícolas sou conhecido... Ai, é diretor-geral de uma empresa. É que eu também faço espetáculos da empresa. Oh Kika, estava a brincar. Ah, está a ter o macho ali macho do Alentejo ali que pega bois e vai para a casa das vacas. Ah, o macho ali. Aí. Isso. Aí. Siga. Contrata-me para o jantar na tela da tua empresa Kika. Vamos embora. Eu pratico boxe há cerca de 14, 15 anos. Ai, estava a brincar. Estava, estava. Agora que eu estou a pensar bem agora... Está, está. Ai, não. Espera, vai lá. Estou lá no focinho do gajo. Está. Sou uma pessoa calma mas fervo em águas geladas. Como é que foi? Sou uma pessoa calma mas fervo em águas geladas. Pessoa calma mas fervo em águas geladas. Para ver em águas geladas. Isto quer dizer... Eu aqui... Pois. Sejam ao que isto quer dizer. Próximo concorrente. Gabriel Sousa. São Gabriel Sousa. Tenho 26. Eu gosto muito. Porquê? Porque as VTs... O que é giro... Mais do que aquilo que eles dizem para a câmera é o que eles dizem com a malta lá no meio. Tipo, olham para trás fazem macacadas e eu gosto do Gabriel. Porque ele reagiu muito bem a uma foto dele que apareceu lá atrás. Ai, eu acostumados na mão. Que malandrisse, Gabriel. Não é? Até parece que o menino é desses. Ai, que loucura. Um dos meus jovens preferidos é fazer crossfit? Ai, é desses. É, afinal é desses. Se faz crossfit é porque é desses. A altura mais difícil da minha vida quando decidi assumir a minha homossexualidade... Ô, malta, Gabriel. Atenção. Pá, muito respeito pela sua luta e isso tudo. Eu queria só dizer que nós temos de definir o que é assumir. Porque, reparem, eu não posso assumir que sou careca nem que sou gordo nem que estou de óculos. Porquê? Porque são coisas que se vê. Uma pessoa olha para mim e diz tu és careca. Ah, mas eu ainda não assumi a minha careca isso. Está bem, mas as carecas é a mesma. Aqui é a mesma coisa, Gabriel. O menino podia não ter assumido ainda mas olhava-se para si e dizia é, é, este é. Ah, mas ainda não me assumi. Ah, mas nós todos já vimos que és. Por isso a parte do assumir é. Próximo concorrente é o André Silva. Sou André Silva tenho 26 anos. E o André Silva tem várias ocupações profissionais. Já foi jogador de futebol não deu, treinador de futebol não deu, foi para árbitro e agora é barista. Sou barista e tenho o dom de fazer com que as raparigas se apaixonam pelas minhas bebidas. Ai, és barista e tens o dom de fazer com que se apaixonam. Pois, pois é. E já percebi que tens esse dom mas e o número da tua professora de português? Esse não tens. Mas atenção porque este André é um pêndulo entre o brega e o burro. Meus amigos mais próximos que estão-me chamados coça-virilhas. Já fui traído duas vezes. Lá está. Ou seja, isto é um gajo que é o coça-virilhas mas ao mesmo tempo tem um par de cornos de fazer inveja a qualquer rena. Agora ficamos divididos. É um machista nojento? É um corno manso? Não sei. Sei é que é bonito e burro. A próxima concorrente é a Catarina Ribeiro. Sou Catarina Ribeiro tenho 23 anos. Vem de Coimbra 23 anos e a Catarina tem um detalhe que é toda a família da Catarina nossa família veio toda de direitos trabalhou ligado ao direito. O meu pai é jurista e o meu avô foi juiz desembargador do tribunal de comarca de Coimbra. Aqui está uma merda que eu não estava à espera que é o que eu olhar para uma jovem que está a entrar no Big Brother e vai dizer pá, Catarina, fixe, sai e traz o teu avô. Não era muito mais fixe se fosse o avô dela a entrar. Estou a imaginar tribunal, sessão e no final o verdito e ele dizia juiz decidiu tudo por... gosto de uma vida boa gosto de uma vida um bocado luxuosa na verdade. Eu... eu... pá, foda-se ó malta eu não quero parecer mal mas imagina quando tu me dizes vida luxuosa estou à espera que tu tenhas uma vida luxuosa não que simplesmente tires uma foto à porta da prada porque tudo o resto ah, porque eu gosto de viajar opá, eu entendo mas hoje em dia vale pouco sabe, antes quando uma pessoa dizia eu viajo muito aí, deve ter dinheiro não, hoje em dia apanhas promoções na Ryanair e não há mal nenhum nisso não podes é dizer que é uma vida luxuosa é o mesmo que um gajo qualquer que tenha aquele passe aos transportes públicos que dá para a zona maior dizer, ah, eu gosto muito de viajar não, não, tu vives é longe do sítio onde trabalhas não é gostar de viajar é ser pobre e não há mal nenhum não tentes é dizer que não és a próxima concorrente é a Leocádia o meu nome é Leocádia pô, sou moçambicana a Leocádia já sofreu muito por causa do racismo não por causa do cabelo esse cabelo sempre que eu saio à rua as pessoas já aproximam para tirar fotografia sem permissão não entendo não entendo porque é que as pessoas fazem isto acho de mau tom Leocádia acho de mau tom que faço um list por uma razão muito simples eu este fim de semana estive na Comic Con e eu não andei e tive a fotografias com as pessoas sem elas terem dado autorização embora eu seja sincero realmente até eu gostaria de ter uma foto com alguém que está a fazer cosplay de microfone meu coração nesse momento está na disponibilidade imediata está na disponibilidade imediata mas você com essa cabeleira imagina ah, olha queres visse aí comigo? quero qual é o teu carro? é um smart não cabe é difícil Leocádia é difícil com certeza que com a Leocádia povo vão se emocionar é difícil ouvir a Leocádia a falar sem ficar com aquela sensação de ela parece que está a falar da terceira pessoa como se fosse um jogador de futebol ou parece que está só a falar da nova novela da TVI com a Leocádia vão se emocionar Luís Esparteiro faz do homem que trabalha numa quinta tem a Rita Pereira como todas as novelas da TVI próximo concorrente é o Fábio Caçador aqui é cheio de mau tom o meu nome é Fábio Caçador tenho 36 anos colocarem uma jovem negra ao lado de um senhor que é caçador eu ia só dizer que aqui este jovem não disse nada de especial por isso vamos só passar à frente eu peço desculpa meu querido deverá ser uma pessoa fantástica mas não disse nada que eu pudesse pegar tá mas se for para pegarem alguma coisa também vos sou sincero prefiro que peguem nos bilhetes para o meu novo espetáculo que está agora à venda nós esgotámos a primeira sessão em 3 dias e abrimos uma segunda sessão no estúdio Time Out um dia 24 de maio para o espetáculo ao vivo do Fruta Podre por isso o primeiro já esgotou o segundo vai esgotar também por isso não comecem com ah eu depois compro depois vão mandar mensagem como muitos já mandaram ai esgotou mesmo e ah filho e ah vai ao link que está na descrição e compra se faz favor que assim ninguém me chateia a cabeça vamos continuar com o vídeo a próxima concorrente é a Catarina Sampaio trabalho com cemitérios mas calma também tenho uma loja de estética e de roupa pois a minha querida trabalha no cemitério e tem uma loja de estética se calhar por isso é que aparece assim que eu assim que olhei para a cara dela pensei ui parece uma manequim demoníaca tem aqueles olhos assim muito grandes parece que é tipo o que é que aconteceria se um salão de estética fosse possuído por um demónio é isto mas atenção minha querida apresente-se lá como deve ser Sampaio tem 35 anos sou de Faf e comigo ninguém fã sou de Faf comigo ninguém fã é fofo mas é bonito e burro mas estivendo isto está tudo e a Catarina tem um filho sou mãe do Giovanni e vivo sozinha com ele é normal eu também se tivesse um filho que se chamasse Giovanni ala ah Rubem estás a ser injusto de certeza que não foi por isso ninguém abandona um filho só por causa do nome é verdade mas por aquilo que ela disse a seguir eu abandonava o infinito que é o número 8 que é do meu filho e o meu também na numerologia somos o mesmo número porque é da numerologia cada vez faz mais sentido que o gajo tenha dito está fixo vou comprar tabaco então mas tu não fumas vou começar agora já vem a seguir temos Nelson Fernandes meu nome é Nelson Fernandes tenho 34 anos sou da Paula Verzinha que é da Póvoa minha nova terra por isso deste rapaz eu já gosto licenciei-me Educação Física e Desporto sou CEO do NFSIM sou também formador para outros PT para ingressar na área pronto afinal não temos assim tanta coisa em comum só que o Nelson entretanto disse que ajudava mal está a preparar-se ia ficar bem fisicamente e ajuda pessoas também com necessidades especiais também com pessoas com necessidades muito especiais e eu fiquei pessoas com necessidades especiais sou eu por isso imaginem o que seria Ruben Branco a começar a treinar e a perder peso olha só dizer isto já fiquei cansado porra entretanto temos dois concorrentes no confessionário que é o Alex e a Ilona só que estes dois por algum motivo não tiveram direito a VT por isso saltamos a apresentação deles peço imensa desculpa seguimos a Carolina Nunes de 22 anos Carolina Nunes tenho 22 anos venho do Porto é do Porto no último ano de mestrado em engenharia de sistemas só me falta a tese aí a tese olha que se fosse a tese podias vir buscar aqui estou doutora é para marcar mais uma consulta não não a terapia não está a resultar que eu continuo a ser estúpido mal caralho adoro ir jantar fora adoro ir almoçar fora adoro ver uns finos com os amigos oh filho eu só fiquei com medo que ela a seguir dissesse que também adoro tomar o pequeno almoço fora porque eu pensei esta miúda pode ser sem abrigo se ela almoça fora janta fora bebe copos à noite fora só lhe falta tomar o pequeno almoço e o lanche ela diz nem preciso de ir a casa porque dentro da minha desorganização eu consigo sempre encontrar tudo o que queira temos tanta coisa em comum Carolina nós temos de vestes e fazer coisas juntos como por exemplo ir beber finos tá cagando aquilo que eu disse há bocado do Nelson de ir treinar com ele gosto mais disto o próximo concorrente é o João Oliveira o João vem da trofa não sei o quê e ele tem uma visão estranha de como é que ele trata a sua própria higiene considero-me um bocadinho mesquinho principalmente com a minha higiene que eu se calhar oh João eu vou só ler aqui a definição de mesquinho porque o meu querido pode não estar a par mesquinho que não tem o indispensável em quantidade suficiente ou seja se calhar você não se lava bem que tem poucos recursos ou seja se você se calhar lava-se mas nem usa detergente nem gel de banho nem xampões nem nada usa só água que tem uma visão uma compreensão muito limitada por exemplo só lava as partes baixas e os sovacos não sei é infeliz e desditoso também não consigo falar então infeliz e desditoso que é como quem diz você lava-se mas chora no banho se calhar o João chora no banho é inspirado em sentimento vis vis vem de vil algo que é vil por isso a menos que ele faça isso de má vontade e temos também aqui adjetivo e substantivo masculino que ou quem é muito apegado ao dinheiro e não gosta de o gastar ou seja se calhar ele lava-se mas com pouca água que ou aquele que dá ou partilha com pouca generosidade ou seja ele se calhar está a tomar banho e alguém diz mano passa-me aí o xampu e ele dá-lhe só uma gotinha se não for nada disto meu querido bonito e burro acho que sou um jogador inteligente que para além de ler aquilo que está a acontecer à minha volta e depois para além disto tudo o João tem o carinho jogador do Alperce por isso vamos simplesmente passar porque ele é um clichê sem carisma e até porque a seguir vamos passar para o último concorrente que é o Daniel olá sou o Daniel Pereira mais conhecido por Panelo aqui eu queria só dizer que já se percebeu que esta edição vai e bem contar com muita representatividade da comunidade LGBTQIA+. a minha questão é nós já temos de apresentar um concorrente como Panelo só falta a seguir aparecia mais um concorrente qualquer negra e vocês diziam pá meu nome é Nelson sou conhecido como Preto do Car... que é isto? que é isto? sou conhecido por Panelo desde o meu bisavô ele teve 18 filhos ah ele teve 18 filhos e mesmo assim é Panelo? porra! entretanto pá o Daniel começa começa a lá falar não sei o que fala da namorada dele em Viseu com a Marlene que é a mulher da minha vida pá e eu depois eu fico estranhando porque o Daniel namora com uma miúda que tem dois primos gêmeos que começaram a namorar cada um com uma prima dele só que o que eu ouvi inicialmente foi isto de dois gêmeos os dois gêmeos casaram com uma prima minha da parte da minha mãe e eu fiquei ah os dois gêmeos casaram com uma dele disse ah irmãos que dividem tudo pais que criaram bem os filhos tens de aprender a dividir até a tua namorada esposa qualquer merda e outro da parte do meu pai e entretanto eu já estava então mas este é primo namora com a prima dos primos que namoram com as primas dele e olha malta jantar de Natal isso é um organizadinho dá para pinar em todos porque já dizia o Daniel para o que nós fazemos muitos beijinhos muitos carinhos pronto beijinhos e carinhos muito fofo o Daniel parece um velho a falar mas é isto malta estes são os concorrentes desta edição do Big Brother estão apresentados quem é que vocês gostaram quem é que não gostaram Ruben vais continuar a fazer vídeos só o tempo dirá meus caros só o tempo dirá esta semana sai vídeo da Comic Con aqui no meu canal vai sair também o podcast que vocês podem ver no link que está na descrição ver não ouvir podcast podem ouvir que ainda não temos suporte de vídeo disponível mas é isso entretanto compre um vídeo para o meu espetáculo vai logo vai logo malta vai logo para o meu espetáculo